Quem foi, quem foi que falou que tu não ia ter iPhone? No final de ano tu troca de telefone, vai! Senta no, senta no, senta no palnetone Que que é o palnetone, precisa? Senta no palnetone, que que é o palnetone? Se ex é gostoso de brinde, ganha um fone, vai! Se ex é gostoso de brinde, ganha um fone, vai! Senta no palnetone, que que é o palnetone, precisa? Senta no palnetone, que que é o palnetone? Dorme a noite, essa mina já sabe Dorme a noite, essa mina já sabe Foi faninho, é o fluxo Foi faninho, é o baile Foi faninho, é o fluxo Foi faninho, é o baile E ela vai brotar, junto com as amiguinhas Ela vai brotar, junto com as amiguinhas Duida pra sentar Senta com a achan Duida pra sentar No palnetone com o as varinha Duida pra sentar Senta com a achan Senta com a achan Duida pra sentar Senta com a achan Doida pra sentar Duho lá Vocês estão curtindo o terror de espírito Mais uma do ramengue DJ o azito de vovô Quem foi que falou que tu não ia ter iPhone? No final de ano tu troca de telefone Vai, senta no palnetone Que que é o palnetone, precisa? Senta no palnetone Se ex é gostoso de brinde, ganha um fone Vai, se ex é gostoso de brinde, ganha um fone Vai, senta no palnetone Que que é o palnetone, precisa? Senta no palnetone Que que é o palnetone Dome a noite, essa mina já sabe Dome a noite, essa mina já sabe Fim faninho, é o fluxo Fim faninho, é o baile Fim faninho, é o fluxo Fim faninho, é o baile E ela vai brotar Juntos com as amiguinhas Ela vai brotar Juntos com as amiguinhas É doida pra sentar Senta com as amiguinhas É doida pra sentar Não vale com as amiguinhas Não vale com as amiguinhas DJ, o azito divulgou